Bom, e não esqueçam de conferir a loja Amorim Mods, contas modificadas de GTA com dinheiro ilimitado e level de 1 a 8 mil pra PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 e PS4. Links na descrição. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez aqui com mais um episódio da nossa série aqui de Durango. Hoje finalmente de volta aí, dessa vez com mais um tutorial. Eu vou estar ensinando vocês aí hoje como que vocês podem criar um curral pra poder guardar mais dinossauros e também eu vou dar ideia pra vocês, umas ideias aí de construção básica pra vocês terem a noção aí de como criar um clã, como é que organizar o clã, etc, beleza? Bom, a gente tá aqui na nossa base, a nossa base do clã tá bem grande, ó. Já temos aqui bastante fornalha, temos aqui a fazenda que também tá bem grande, olha. Plantaram aqui uma porrada de coisa. Ali tem mais um curral, aqui tem mais outro curral e tá lotado, cara. Tá bem grande, tá ficando bem legal. A gente organizou ali os baús também, olha. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no caso. A gente organizou todos os baús aqui certinho, cada um ali com uma... Armas e ferramentas, pedras, etc. E bom, é o seguinte, esse daqui seria basicamente ali o curral. A gente vai ter ali o small pen e esse pen ele pode ficar de vários levels. No caso esse daqui ele é level 13, vai depender aí do level o seu pen. Ele vai poder tá guardando aí mais coisa, mais comida, por exemplo. Ou ele vai poder tá armazenando mais animais se você fizer um pen muito level alto, beleza? Mas a maioria dos pen você consegue guardar ali dois animais. Cada animal vai ocupar 10 de slot, tá certo? Aqui a gente vai ter esse raptor, que seria o novo animal aí que a gente acabou domando. No caso, esse papa léguas ali do coral. E eu tô aqui com o meu viadão bonito. E vamos que vamos pegar aqui esses bichinhos. Agora eu não posso pegar porque eu tô com o meu viadão bonito. Mas é o seguinte, eu vou ensinar vocês aí hoje como é que a gente consegue construir um curral pra poder guardar os dinossauros. Primeira coisa que a gente vai precisar de uma workbench level ali 6 pra cima. Essa daqui é level 14, então ela se enquadra ali no nosso padrão. Pra pegar, a gente vai vir aqui em crafting. Vai aparecer aqui no caso, não apareceu o que bugou. Mas a gente vai vir aqui em crafting e vai ter aqui, olha, material, processing. Vai ter aqui wood plank e vai ter aqui nail. Vai ser as duas coisas aí que a gente vai precisar pra criar ali o nosso curral. Primeiro a gente tem que aprender a fazer o curral. Pra isso, a gente tem que ter level 10 em building. Que seria ali a skill de construção. Ali a gente vai vir aqui em normal forniture. Na verdade em working forniture. Opa, na verdade é construct. E aí vai ter aqui, olha, small pen. Small pen seria curral em inglês, curral pequeno. E pra aprender aqui, no caso, a gente vai gastar 2 ali de SP. Que seria a nossa skill. E a gente vai clicar aqui em learn. Depois que a gente clicar, ele vai liberar ali o crafting do curral. E a gente vai precisar também de alguns material processing. No caso, a gente vai precisar de aprender a fazer o wood plank. E vai precisar de aprender aqui a fazer o wood nail. Esses dois ali vão gastar 3 de SP. E o curral ali que vai estar na aba construct. Que é a última barra aqui, você vai ter que descer dependendo. Vai gastar 2. Então você vai ter que ter um level ali, 10 em construção, no mínimo. Pra poder estar aprendendo a fazer o curral. Pra fazer o curral, basicamente, a gente só vai gastar madeira, cara. Como vocês podem ver aqui, olha, a gente vai gastar madeira. E madeira processada. Deixa eu pegar aqui pra vocês. No caso, forniture em workbench. No caso, o curral se localiza nessa aba aqui de crafting. A gente vai clicar aqui em small pen. E vai ver aqui no que a gente vai precisar no caso. A gente vai precisar aqui de 7 nail. Na verdade, de 6 nail. Vai precisar ali de 2 pilar. Ou seja, 2 madeiras normais. E 4 plank. A plank e o nail, a gente faz aqui com a madeira normal. No caso, ela é a madeira processada. Olha, eu vou fazer aqui uma plank pra mostrar pra vocês. A gente vai precisar de uma madeira. E vai precisar também de um machado. A gente vai clicar em craft. E ele já vai fazer ali uma plank, cara. Então, a gente vai precisar aí de fazer 4 plank. Totalizando aí ao todo 4 madeiras pra fazer 4 plank. 6 madeiras pra fazer 6 ferros. E 2 madeiras pra fazer ali o pilar do caso. Então, a gente já conseguiu aqui fazer 4 plank. 6 ferros. 6 pregos. E também, agora, a gente já libera aqui pra poder fazer o curral. O curral, ele vai precisar ali de um espaço inteiro da build. Então, se você tiver aqui, no caso, como tem aqui, olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa bandeirazinha. A gente não consegue botar o curral. A gente precisa pegar um lugar aqui, olha. No caso, esse lugar aqui dá pra gente criar um curral. Olha, a gente coloca o curral aqui, olha. Build, small pen. Vocês estão vendo que ele ocupa o quadrado inteiro, cara. Então, pra criar o curral, você vai ter que estar upando aí o seu território em pelo menos um quadradinho ali a mais. E pra upar o território, a gente tem que ir ali, olha. Eu vou mostrar já já pra vocês. Ele só tá construindo aqui o curral. Na verdade, ele vai fazer aqui o chão pra poder construir o curral. E vocês vão ver que ele vai ficar bem bonitinho, cara. Ele vai fazer um canteiro grandão. Eu selecionei ele um pouco errado, cara. Mas aqui ele não vai bugar, não. E é o seguinte. Pra upar o terreno, a gente vai vir aqui nessa abinha de... Com várias setinhas. Parece um xizinho. E ele vai abrir aqui o nosso local, olha. A gente vai conseguir upar aqui por 20 mil. Como eu já upei o meu 4 vezes, ele vai ficar 20 mil. Mas o primeiro, se eu não me engano, é 2.500 ou 5 mil. Então, é bem fácil de upar. Não é tão caro. Com 5 mil aí de dinheiro, você já upa tudo, beleza? E bom, eu vou remover aqui. Que eu acho que eu fiz o negócio errado aqui desse curral, cara. Eu vou botar ele um pouco mais pro lado. Eu não gastei nenhum recurso. Então, é só dar um socão aqui que ele remove, olha. E vamos botar ele aqui pra trás um pouco. Porque senão, você tem que botar ele bem na building, cara. Senão, o pessoal consegue acessar seu curral. E aí, dá ruim em geral, cara. Aí, agora eu botei certinho. Presta bem atenção nisso antes de você começar a construir. Que ele vai gastar ali 12 madeiras. Então, é bastante madeira, olha. Dá quase um inventário inteiro ali de madeira. Pra poder fazer um curral só, cara. Então, é bastante coisa. A gente só vai usar madeira pra fazer o curral. Então, não é tanta coisa ali que você vai precisar farmar. Mas agora ele ficou certinho. Então, pessoal. Agora eu recomendo que vocês escolham ali os pregos level mais alto primeiro. No caso, você precisa dar de um level 6 ou mais. Então, pegar aqui os level 13 primeiro. Pegar agora o level 11. E depois o level 10. Agora a gente vai pegar aqui dois pilares. No caso, duas madeiras. Pegar duas aqui de level 16. E pegar agora as quatro plank. Vamos pegar agora uma tool. Que seria esse hammer, olha. O two-handed hammer. Ou o one-handed hammer. Recomendo que vocês peguem o hammer mais level alto ali que você tiver. E clicar em build. Ele vai demorar ali um pouco pra poder construir. Mas ele vai upar bastante ali o craft. E vai te dar bastante XP, cara. Olha, eu tô com 28% de XP. 29, na verdade. 28.7. Vocês vão ver que ele vai upar bastante XP. E vai upar também bastante ali aquela parada de building. No caso, a skill de building. Aí, ó. Pronto. 326 de XP. E 2 de building, cara. O que é muita coisa. Olha, meu skill de building tava no zero. Já upou ali 2 em 13. Então, upou bastante, cara. E aqui, o curral já começou a ser feito. Ele demora ali 5 minutos até acabar de ser feito. E aí, ele vai ficar assim, cara. Quando a gente acabar. No caso, vou dar um instante aqui pra acabar rapidão. Aí, ó. Quando ele acabar. Aí, vai ter aqui, ó. Leave Animal. No caso, pra você deixar um animal. E a gente vai conseguir armazenar um animal aqui no curral. O que é importante, pessoal, no curral? A gente sempre colocar aqui, olha. No caso, Feed Storage. No caso, o que seria isso? O Storage de comida. Ou seja, o... O... Vamos dizer que ali, a parada pra você guardar comida pro animal comer depois, cara. O que é bem importante aí. Que você vai sempre precisar deixar ali comida pro seu animal. Se o seu animal for carnívoro, deixa ali carne. Se o seu animal for herbívoro, deixa aqui feijão. Que nem eu tô pegando aqui. Vou pegar aqui um pouco de feijão. E vou deixar ali pro meu animal. Porque senão ele vai acabar morrendo de fome. E aí, perdeu, perdeu o animal. E vai dar ruim em geral, né, mano? Vamos guardar aqui pra ele, olha. E vamos guardar aqui, ó. Eu vou guardar um bagulho de carne. No caso, é uma carne aqui que eu acabei pegando. E vamos guardar aqui bastante feijão. Pra ele poder ter comida. E você não ter que ficar alimentando o animal. E agora, só com esse curral, a gente já consegue guardar ali, no caso, três animais. Um aqui na nossa bag. O outro a gente consegue deixar aqui. E mais outro que a gente consegue deixar ali no curral. No caso, o curral ali, ele cabe dois animais. Até onde eu sei, né, cara? Se você pegar um animal muito level alto, talvez ele ocupe o curral inteiro. Mas, por enquanto, ele só ocupa ali, essa parte ali do curral, no caso. Bom, eu vou pegar aqui o raptor. Agora aqui o coral do amor, que seria o nosso mais novo animal. No caso, é o papa léguas, mano. Do coral. Vamos pegar aqui, só pra mostrar pra vocês. E se liga só como é que ele é bonitinho, cara. Se liga só como é que ele é bonitinho. Vamos dar um salve aqui pro coral, que acabou deixando a gente gravar ali com o papa léguas. E olha que foda, cara. Olha que bicho bonito, mano. Ele é bem rápido, olha. Vocês podem ver aqui que ele é muito rápido. E ele é bem difícil de domar, cara. Ele só doma ali na ilha de level 20. E ele é um bicho muito forte, cara. Mas ele é muito da hora. E ele é muito bonito também. Bom, eu vou armazenar ele aqui de novo. Guardar o papa léguas júnior aqui. E eu vou ficar aqui com o nosso alce, cara. Eu acho esse alce muito da hora. Ele é bem bonitinho também. O alce, ele não é fácil de domar, pessoal. Muita gente fala, ah, o alce é fácil de domar. Mas ele não é não, cara. O alce, ele é um dos bichos mais rápidos do jogo. E ele também é um dos bichos bem difíceis aí de domar aqui nesse jogo. Mas bom, pessoal. É isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, comentar aí o que você achou desse tutorial. Se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, comenta aí embaixo também que ajuda muito. E também comenta aí novas ideias de tutoriais, coisa aí que você tem dúvida, que eu vou estar sempre tentando ajudar, beleza? Tutorial, por exemplo, de fazenda, eu acho que vai ser legal. Em breve eu vou estar trazendo também. Mas é isso aí. Se inscreve no canal para ficar por dentro de mais vídeos de Durango. Tamo junto sempre. Inscrito é família, cara. É nóis. Valeu e falou. Tchau, tchau.